Para sempre, para renascer O fruto da paixão Para aquele dia que choveu Em teu coração Baila sobre as ondas do mar O que se cantar? Paralisa a terra e o mar O que se calar? Doce amor, chuva em teu olhar Uma canção para te namorar Para sempre, para relembrar E tentar o melhor Pararia o tempo para te ver Oh, meu doce amor Baila sobre as ondas do mar O que se cantar? Paralisa a terra e o mar O que se calar? Doce amor, chuva em teu olhar Um girassol nasce para te dourar Oh, doce amor Luz do meu ser Canta que eu quero ver Raio de sol Braço de mar Tudo que acontecer Oh, doce amor Olha no mar Olha em meu olhar Oh, doce amor Oh, doce amor Luz do meu ser Canta que eu quero ver Raio de sol Braço de mar Tudo que acontecer Oh, doce amor Olha no mar Olha em meu olhar Oh, doce amor Luz do meu ser Canta que eu quero ver Raio de sol Braço de mar Tudo que acontecer Oh, doce amor Olha no mar Olha em meu olhar Oh, doce amor 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 Oh, doce amor